Na madrugada do último dia 17 de fevereiro, uma dupla criminosa entrou em um atacado da cidade de Confresa e levou 40 mil reais em dinheiro que estava no cofre do escritório da empresa. As investigações do caso já começaram e estão sendo realizadas pela polícia civil. Segundo o delegado de Confresa, André Rigonato, a polícia de São Félix do Araguaia também segue na análise do caso, uma vez que a dupla pode ter cometido furtos também no município. Foi um furto na realidade, a partir do momento a PM deslocou-se ao local, a equipe que estava de plantão foi até o local, foi acionada a perícia, eles vão tentar coletar impressões datiloscópicas nos equipamentos que foram abandonados lá, num guarda-chuva e num alicate de cortar fio. Então está correndo em sigilo e duas investigações, aqui em São Félix do Araguaia, que pode ser a mesma associação criminosa que cometeu o furto aí no caso. Os modos operantes são parecidos. Ainda segundo o doutor André, as imagens do sistema de câmeras do estabelecimento podem ajudar a polícia nas investigações. Nós estamos vendo junto a Politec ou até encaminhar para Cuiabá se a gente consegue, através das imagens, a identificação dos autores para ver se são da região aqui ou de fora. Então, a princípio, nós não temos nenhum elemento ainda. Nas imagens do sistema de câmeras da unidade, é possível ver a ação dos bandidos, que usam guarda-chuvas na tentativa de esconder o rosto. Após alguns minutos, eles soltam os objetos e, em seguida, começam a tentar abrir o cofre. A ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Ação é rápida, até que o dinheiro é furtado. Obrigado.